A gasolina ficou mais barata nesta quarta-feira, dia 29, e surpreendeu os motoristas que foram aos postos de combustíveis para abastecer o seu veículo em Taió e em todo o estado de Santa Catarina. O preço do litro caiu em torno de R$ 0,69 nos estabelecimentos. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, a queda no valor aconteceu após o governo federal retirar impostos que incidiam sobre a gasolina, como PIS, COFINS e CID. Portanto, a medida valerá até o fim do ano. O sindicato também aguarda uma nova queda no preço assim que o governo do estado reduzir o imposto sobre mercadoria e serviços, ICMS, da gasolina de 25% para 17%. Geandro, para a Rede Web TV. Geandro, para a Rede Web TV.